Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista e vou falar sobre talacemia e anestesia. A talacemia é uma doença de transmissão genética que tem como componente alterado ou cromossoma 11, responsável pela produção das beta-globinas, das hemoglobinas, ou cromossoma 16, responsável pela produção das alfaglobinas, que também vão constituir a hemoglobina. Assim, dependendo do cromossomo em que a mutação ocorreu, podemos ter a alfa-talacemia ou a beta-talacemia. Ambas têm uma distribuição bastante intensa na África e na Ásia, sendo que a beta-talacemia também se apresenta bastante frequente em países que vêem o Mediterrâneo. Elas podem ser mais ou menos graves de acordo com o grau de ausência das globinas alfa ou beta. Portanto, a deficiência de produção pode ser parcial ou total, sendo que 90% dos casos de talacemia alfa-talacemia se apresentam na Índia ou ao seu redor. A alfa-talacemia pode ser apresentada na forma de traço, onde temos duas alfa-globinas sendo produzidas contra a ausência de duas, sendo isso transformado num fenótipo de gravidade relativamente menor. E a alfa-talacemia major, que é a alfa-talacemia onde há inexistência das globinas alfa, que se torna compatível com a vida como vai ser visto posteriormente. Então, temos na alfa-talacemia uma forma grave homozygótica em que há ausência total de produção da alfa-globina e as formas menores, as formas mínimas ou traços de alfa-talacemia em que há uma graduação de gravidade que vai ser foco de atenção na confecção do planejamento do tratamento desses pacientes. Por outro lado, a beta-talacemia, que tem seu componente genético na alteração dos cromossomos 11, ela produz inadequadamente ou tem produção apenas parcial, ou a deficiência total de produção de beta-globinas, que vai fazer com que haja um maior ou menor, um quadro mais ou menos grave, sendo subdivididos em beta-talacemia major, intermediária ou minor. A beta-talacemia mínima muitas vezes se manifesta com pouca sintomatologia, o quadro clínico mais benigno, mas algumas formas de beta-talacemia são extremamente graves e elas circulam ao longo do mundo. Entende-se por fenótipo o resultado da interação entre o genótipo e o meio ambiente, as condições em que vive o indivíduo, entre outras. Esse fenótipo vai ter maior ou menor manifestação de acordo com a severidade da mutação, ou seja, a manifestação genética em si, mas também a associação, como foi dito, com condições ambientais e associação com outras comorbidades, inclusive comorbidades hereditárias também, chamadas coerança. Indivíduos que têm a capacidade preservada de produção de outras globinas não alfa, como por exemplo a globina gama da hemoglobina fetal, eles podem, via estímulo medicamentoso, farmacológico, aumentar a produção de hemoglobina F e assim melhorar a capacidade de transporte e oferta de oxigênio aos tecidos. É sabido que a hemoglobina F tem essa capacidade menor que a hemoglobina A, mas ela tem uma capacidade infinitamente maior do que a hemoglobina da talassemia, que na verdade é uma hemoglobina que falta ou a produção parcial de globina alfa ou falta a produção parcial ou total de globina beta. Por que eu não mencionei a falta total de globina alfa? Porque na verdade, em geral, esses pacientes que têm a forma homo de gota da alfa talassemia, eles são incompatíveis com a vida, como vai ser visto posteriormente. Esses pacientes também têm uma dificuldade de reação ou de responder à proteína estabilizadora natural, fazendo com que haja uma aglomeração de hemoglobinas alteradas, fazendo com que haja piora do quadro do paciente em situações de estresse. Portanto, fatores genéticos e ambientais vão determinar esse fenótipo. E esse fenótipo vai ser determinante em uma situação especial na vida desses pacientes. São pacientes que, com alguma frequência, necessitam de transfusão de sangue. Pacientes do tipo major, da beta talassemia, ou do tipo intermediário da beta talassemia, ou alguns tipos de alfa talassemia, necessitam de transfusões frequentes para manterem a capacidade de transporte de oxigênio e reduzir o estímulo eritropoético à produção de mais hemácias com hemoglobina defeituosa. Se você mantém uma oxigenação tessidual adequada, inclusive uma oxigenação renal, você vai manter a produção de eritropoetina reduzida e, assim, essa produção de eritropoetina reduzida vai resultar em menor produção de hemácias com hemoglobina alterada. Isso se faz nos pacientes mais graves, com fenótipos mais comprometidos, através de transfusões frequentes, que são o meio de classificar, de alguma forma, a talassemia, independente de transfusão e não dependente de transfusão. Independente disso, mesmo os pacientes independentes de transfusão, quando vão ser submetidos à cirurgia de maior porte, que, eventualmente, pode gerar sangramento, devido à pouca capacidade, à pouca reserva desse sangue contendo hemoglobinas defeituosas, qualquer perda de sangue vai ser um fator bastante grave para esses pacientes. Então, eventualmente, esses pacientes, dependendo da cirurgia e do procedimento a que vão ser submetidos, eles necessitam receber a transfusão de sangue preventiva antes do procedimento. Como foi visto, então, tanto os pacientes com talassemia alfa quanto beta podem apresentar perfis mais ou menos graves. A talassemia alfa, ela, como foi dito, no seu perfil talassemia major, alfa, é uma talassemia de extrema gravidade que, em geral, leva a natimorto ou a abortamento com complicações obstétricas frequentes, como pré-eclampsia, hipertensão arterial. Mas, pela hidropsia que apresenta o feto, com o edema generalizado, tanto de tegumento e de vísceras, muitas vezes ele apresenta essas destruições de tecido de pele com imagens bastante aterradoras, bastante desagradáveis de se ver, porque são realmente situações, são fetos de alta destruição tessidual. E isso, sendo incompatível com a vida, acaba gerando esses danos psicológicos às mães, que, em geral, quando portadoras de traços ou alguma forma de componente de talassemia no seu genoma, devem ser orientadas adequadamente em relação à sua parte de reprodução, como vai fazer, se vai fazer. É uma forma de se preservar tanto a mãe quanto o feto e de, muitas vezes, garantir uma viabilidade fetal. A talassemia alfa que gera pelo seu genoma a ausência total de produção de alfa-globina. Então, é essa talassemia alfa-mejo extremamente grave. As formas gradativamente mais brandas que produzem uma cadeia apenas de alfa-globina, chamada hemoglobina H, ela possui uma elevada afinidade pelo oxigênio, o que acaba oferecendo pouco oxigênio aos tecidos. Esses pacientes, com frequência, recebem transfusão para manter a oxigenação tecidual e essas alterações de hemoglobina são muito frequentemente causadoras de destruição da parede da hemáxia. Elas provocam hemólise e essa hemólise gera aumento da bilirrubina livre, que vai acabar em ter esse aumento da produção de cálculos biliares, da mesma forma como acontece a anemia falciforme, aumentando a incidência em alguns pacientes das colicistectomias no futuro. Muitas vezes a criança ainda no final da sua infância ou adolescente, necessitando de serem submetidas a colicistectomias devido a isso. Também devido a essa falta de fornecimento de oxigênio ao tecido, a isquemia tecidual favorece a instalação de infecção, facilita ou atrapalha o desenvolvimento intelectual, gerando uma proporção maior de pacientes com retardo mental e essas hemólises que acontecem, assim como a destruição das hemácias defeituosas no sistema retículo endotelial, que acaba acontecendo no período mais curto de vida das hemácias, ele leva a uma concentração de ferro sanguíneo que vai se depositar em diversos órgãos, no coração, no fígado, no rim, em sistemas glandulares, levando a deterioração de vários sistemas, sendo muitas vezes uma fonte de pesquisa e de controle durante a vida desses pacientes. A beta-talassemia, por outro lado, apresenta um perfil muito mais variado. Existem várias possibilidades de manifestação da beta-talassemia. Ela pode ser mais ou menos grave, de acordo com o seu perfil genético, e o que acontece mais frequentemente na fisiopatologia desses pacientes de beta-talassemia é o acúmulo de alfaglobinas que acabam se tornando instáveis, facilitando a agregação devido à sua baixa hidrossolubilidade e provocando desgaste da parede celular com a destruição precoce das hemácias. Então, a hemólise é uma frequência nesses pacientes. Apenas pacientes alfa ou beta-talassemicos na forma menor ou de traço são muitas vezes pacientes assintomáticos que podem ter o seu diagnóstico eventualmente feito em situações especiais ou na triagem, principalmente nos países onde há uma prevalência maior da talassemia. Existem planos de triagem ao nascimento, principalmente quando há história familiar ou sugestão de presença do genio defeituoso na mãe ou no pai, ou principalmente se houver nos dois, onde acaba surgindo a facilitação do surgimento de um paciente ou musigoto, que como vimos é o perfil mais grave que existe. Aqui nesse diapositivo, então, temos a tabela mostrando as diversas possibilidades de composição genética do paciente com a talassemia e a figura do bebê é uma figura de um bebê hidrópico. A hidropsia é manifesta, como foi dito, por edema generalizado e não há compatibilidade com a vida. Muitas vezes, a gestante cursa com pré-eclâmpsia, com retenção de placenta e outras complicações relacionadas à associação talassemia e aumento de complicações obstétricas. Então, o que acontece é uma anemia crônica que decorre tanto da hemólise quanto do sequestro esplênico das hemácias defeituosas com frequência levando a aumento da carga plasmática de íon ferro e levando a maior estímulo da produção de eritopoentina que vai novamente estimular a produção de hemácias hemácias que, infelizmente, vão nascer já com o defeito da hemoglobina alterada. Essa eritropoietina, essa eritropoese é considerada ineficaz devido ao alto turnover de hemácias que acabam sendo liberadas com formas bastante primaturas ainda na circulação sem a capacidade adequada de transporte e oferta de oxigênio aos tecidos. A sobrecarga de ferro como foi dito leva a comprometimento sistêmico por lesão de vários órgãos coração fígado rim e é importante também no esfregaço no estudo laboratorial desses pacientes a percepção de aglomerados nos eritroblastos que são marcados pela deposição de agregados de alfaglobinas nos pacientes com beta talassemia. A elevada produção de eritropoetina nesses pacientes devido à hipóxia tessidual que ele apresenta leva a uma série de alterações anatômicas que acabam culminando num fáceis um pouco alterado um pouco diferente a região malar bastante maçuda bastante crescida com achatamento da pirâmide nasal e o pálato bastante ovalado umas alterações que associadas muitas vezes levam a dificuldade de aquisição e manutenção de via aérea ocorre também um aumento de produção de eritrócitos no canal medular essa produção aumentada de essa eritropoese em regiões extramedulares fora da medula óssea faz com que outros comprometimentos acabam surgindo no canal medular um surgimento de um pseudotumor muitas vezes com compressão da medula faz com que tenhamos bastante cuidado na manipulação desse paciente na realização de anestesia de neuroreixo e dependendo da região onde essa estrutura quando aparece ela se instala dependendo desse lugar onde ela se instala pode causar alterações neurológicas na movimentação na inclinação do paciente portanto isso deve ser feito com muito cuidado não é também difícil a situação de fragilidade óssea devido a osteoporose que pode levar a fratura com facilidade a dentição muitas vezes alterada também é outra fonte de dificuldade de manuseio de via aérea além disso a hemociderose aquela deposição de ferro causada pelo excesso de transfusões pela destruição de hemácias com grande turnover leva a comprometimentos como já mencionados o miocárdio pode ficar com redução da sua capacidade contrátil os rins muitas vezes alteram a sua capacidade também levando a possibilidade de insuência renal dificuldade da redução da capacidade de concentração de urina entre outros outro processo também deletério que ocorre é a deposição nas glândulas ocorre muitas vezes redução da capacidade hipofisária hipotiroidismo a impregnação de pâncreas muitas vezes leva esse paciente a desenvolver diabetes méritos e o hipogonadismo também não é uma aridade nos pacientes com talassemia então essa hemociderose agrava o quadro clínico do paciente em várias frentes o aparelho cardiovascular sofre dano importante devido a deposição do ferro e esse ferro que se instala no miocárdio diminui a sua capacidade de contrato levando esse paciente não raro a evoluir nos casos mais graves com insuência cardíaca congestiva há também o prejuízo do endotério levando a possibilidade de lesões arteriais como a insuência coronariana hipertensão arterial pulmonar e num paciente que já apresenta deficiência contrátil devido a deposição de ferro ainda se instala uma hipertensão pulmonar é uma conjunção de fatores muito graves para a evolução da insuência cardíaca congestiva é um coração fraco lutando contra uma pós-carga a qual ele não está habituado que é a pressão pulmonar sabemos que é bem inferior à pressão arterial sistêmica e ele é incapaz de suportar muitas vezes aquela pressão além disso esse paciente se apresenta num estado hiperdinâmico já que ele precisa aumentar a oferta de oxigênio aos tecidos e a primeira maneira que ele encontra na nossa fisiologia na nossa fisiopatologia é aumentar o trabalho cardiovascular para aumento da oferta de oxigênio a esses tecidos num coração que já está praticamente falido a parte pulmonar também comprometida tanto pelo fator já mencionado que é a pressão arterial pulmonar muitas vezes elevada ainda apresenta a restrição de sua expansão tanto pela fibrose que acontece devido a má oxigenação do tecido pulmonar mas também ao frequente surgimento de hepatosplenomegalia que aumentam a restrição a expansão pulmonar que faz com que a capacidade ventilatória seja bastante reduzida o fígado muitas vezes pela hemociderose também evolui com cirrose podendo até comprometer na sua evolução evoluindo a carcinoma pulmonar é frequente a redução de concentração por diminuição da produção de albumina e a hipoalbuminemia levando a edema tecidual muitas vezes a nasarca nos casos mais graves além de mesmo nos casos não tão intensos reduzir a capacidade de ligação das substâncias que tem grande ligação proteica aumentando o risco de efeitos colaterais o fígado alterado também ele diminui a sua capacidade de produção de fatores de coagulação podendo evoluir tanto para o lado de hipercoagulabilidade quando ele tem diminuição da capacidade de produção de proteína CS e antitrombina 3 como também pode caminhar para o lado mais não coagulável o lado mais com maior tendência a hemorragia quando ele tem uma predominância de redução de produção de fatores de coagulação a hematologia é característica de uma anemia microcítica onde há uma hemólise frequente produção de bilirrubina que vai também ser um fator preocupante devido a sua alta concentração gerar no fígado é uma produção de cálculos biliares que pode também e geralmente aumenta a prevalência de cirurgias de colistectomia nesses pacientes a hemólise é sempre uma preocupação ela gera aumento da liberação de hemoglobina a hemoglobina liberada ela vai fazer ligação com o óxido níprico além de outros outros fatores que são comprometedores como por exemplo a deposição em rim pode levar a influência renal mas a própria hemoglobina que lando o óxido nítrico leva a vasculopatia a irritação do endotério com maior facilitação de deposição de hemácias plaquetas e gerando assim um agravamento ainda maior da oxigenação tessidual que já chegava com pouca hemácia e essas hemácias com hemoglobinas alteradas com pouca capacidade de oferta de oxigênio e ainda tem o agravamento do quadro clínico muitas vezes por causa desse desgaste endotelial e uma das manifestações também é a lesão de pele muitas vezes úlceras de perna provocadas pela baixa oxigenação com todo esse contexto já mencionado de novo aqui a hematopoese extramedular levando a comprometimento de vias aéreas com dificuldade da sua obtenção a manipulação de vias aéreas muitas vezes é mais difícil nesses pacientes a compressão nervosa tanto a nível periférico mas principalmente quando acontece aquela formação do pseudotumor com formação fora da medula da medula óssea de órgãos capazes de aumentar a produção de amassas muitas vezes essa produção essa hematopoese no canal medular levando a compressão de medula e de raízes nervosas a hepatosplenomegalia de novo levando a comprometimentos tanto da parte circulatória quanto da restritiva não é incomum sequestro esplênico de grande volume de sangue muitas vezes o paciente podendo evoluir até com choque hemorrágico as infecções são uma grande preocupação pacientes que adquirem infecção por parvo ou vírus pode apresentar aplasia de medula devido a essa interação nefasta nesses pacientes e essa infecção muito mais facilitada nesses pacientes uma conduta bastante importante é a administração de todas as vacinas possíveis nesses pacientes para que eles tenham um plano de redução de infecções graves como o que se pode fazer de prevenção o posicionamento do paciente também é uma preocupação como foi dito as fraturas são bem mais facilitadas neles devido a osteomalacia a osteopenia que eles podem apresentar e muitas vezes a vida se encurta nesses pacientes pacientes mais graves eles acabam tendo uma uma morte em torno da segunda e terceira década de vida enquanto principalmente naqueles países onde há menos condição de adequação de prevenções e tratamentos desses pacientes um outro quadro possível o quadro neurológico devido a baixa oxigenação e a vasculopatia existente nesses pacientes muitas vezes ocorrem infartos silenciosos que devem ser investigados periodicamente nos pacientes de maior gravidade uma situação peculiar na vida da mulher que apresenta uma série de alterações fisiológicas principalmente relacionadas ao sistema cardiovascular é a gravidez pacientes com talassemia que tenham eventualmente comprometimento da função cardiovascular com reserva diminuída capacidade contrátil diminuída ela é agravada pelo aumento da volumia que a gestante apresenta todos sabem que a gestante apresenta aumento do volume circulatório as custas tanto de aumento do volume eletrocitário mas principalmente as custas de aumento do volume plasmático que aumenta de maneira mais intensa levando a chamada anemia fisiológica da gravidez essa anemia fisiológica na paciente com talassemia pode agravar bastante a sua condição cardiovascular uma vez que além de aumentar a sobrecarga hídrica faz com que haja uma diluição ainda maior daquela pequena quantidade de hemácia que a talassemica possui além de essa hemácia ser uma hemácia que carreia uma quantidade menor de oxigênio devido a sua hemoglobina alterada portanto o volume plasmático comentado na gravidez é uma fonte bastante importante de desequilíbrio de instabilidade da situação cardiovascular nessa paciente ela deve eventualmente ser submetida a transfusões principalmente quando apresentarem redução da concentração de hemoglobina abaixo de 8 gramas por decilitro mesmo aquelas pacientes que tem a talassemia intermediária muitas vezes se beneficiam muito da transfusão uma vez que leva o aumento da capacidade de transporte e fornecimento de oxigênio ao tecido já que ela vai receber uma hemoglobina A hemoglobina com duas globinas alfa e duas globinas beta portanto muito mais eficazes nessa oxigenação tecidual e pode dessa maneira melhorar a economia o estado metabólico dessa paciente que vai então conseguir exercer as suas funções as suas ações de maneira aeróbica sem aumento de acidose sem aumento de prejuízo do feto e da mãe esse oxigênio que vai ser importante para a mãe e para o feto obviamente quando reduzido vai levar a prejuízo dos dois mas principalmente do feto e além dessa capacidade aumentada de carrear e oferecer oxigênio ao tecido essa oxigenação melhorada também faz com que haja uma diminuição da produção de eritropoetina pelo rim fazendo com que haja menor produção de hemácias próprias do indivíduo hemácias essas contendo hemoglobinas alteradas menos capazes de oxigenar tecido é preciso porém lembrar sempre dos riscos da transfusão transfusão volumosa pode levar a sobrecarga cardiovascular famosa sobrecarga de volume induzida pela transfusão pode levar a outros problemas também a própria lesão injúria pulmonar causada pela transfusão o risco de infecções entre outros muitas vezes como foi dito anteriormente também no vídeo sobre anemia falcifome há situações em que a necessidade de transfusão é de um volume tão grande que a exsanguínea transfusão pelo menos parcial muitas vezes é necessária para que não haja aumento do volume circulatório e descompensação cardiovascular sempre que houver indicação de transfusão na talassemia principalmente na talassemia da paciente grávida é importante que seja utilizado preferencialmente a hemácia leucorreduzida a leucorredução diminui o risco de aliminização entre outros complicadores como o fenômeno da síndrome de enxerto contra hospedeiro ele pode levar a lesões triciduais importantes a paciente grávida também necessita de reposição nutricional de ácido fólico uma vez que a falta de ácido fólico pode levar a defeito do tubo neural do recém-nascido outra coisa importante de se conhecer na talassemia é que ela aumenta a prevalência de prematuridade e de abortamento principalmente nas formas mais graves e que preferencialmente tanto na paciente grávida quanto na não grávida se o paciente vai ser submetido a um procedimento cirúrgico e possui talassemia há uma importante vantagem no acompanhamento multidisciplinar o acompanhamento com o hematologista ou com um pediatra quando o paciente for uma criança que tenha habilidade e conhecimento no manuseio da talassemia como foi dito a deposição de ferro nos diversos tecidos leva a comprometimento de diversos órgãos naqueles casos mais graves e até em alguns intermediários onde há eventualmente necessidade de transfusão periódica a hemóris o sequestro e destruição do sistema retículo endotelial também aumenta o pool de produção de ferro livre de hemoglobina livre levando a diversos problemas relacionados a isso a avaliação endocrinológica de importância fundamental na paciente gestante que pode eventualmente estar evoluindo com alterações glicêmicas devido a comprometimento com criádico alterações de tiroides entre outros a avaliação endocrinológica então é de fundamental importância em qualquer paciente com anemia falciforme e na paciente grávida isso recebe ainda uma conotação mais intensa a hemoglobina deve ser mantida em níveis séricos iguais ou acima de 10 gramas por decilitro fazendo com que haja uma melhor capacidade de oxigenação tessidual e uma melhor oferta de oxigênio ao feto aconselhamento a pacientes em período gestacional ou em período de reprodução de reprodução deve ser feito de maneira adequada é importante que se tenha o conhecimento de quão grave pode ficar uma paciente que já apresenta a insuficiência cardíaca principalmente em graus avançados caso ela venha engravidar então muitas pacientes são aconselhadas a não engravidar e se engravidarem devem ser acompanhadas de maneira bastante intensa de maneira bastante cuidadosa pacientes submetidas a esplanectomia devem receber antibiótico terapia e preferencialmente ser vacinada contra todas as viroses e doenças bacterianas possíveis hepatite B hemóvel influenza primococo isso deve reduzir o risco de infecções relacionadas que podem trazer bastante descompensação e piorar bastante o desfecho dessas pacientes pacientes em situação de dor evoluem com aumento do tônus simpático e aumento da carga de trabalho cardiovascular as catecolaminas aumentam a demanda cardiovascular podendo descompensar facilmente aquelas que já apresentam algum grau de diminuição da reserva fisiológica algum grau de diminuição da capacidade cardiovascular é importante que então que as pacientes já no início do trabalho de parto se o parto normal for a opção iniciem a analgesia de parto de maneira bastante cuidadosa e intensa evitar o óxido nitroso naquelas pacientes que tem algum sinal de hipertensão de artéria pulmonar e que assim podem apresentar agravamento do seu quadro e nas pacientes que apresentam uma saturação reduzida também a utilização do óxido nitroso vai reduzir ainda mais essa saturação importante então que se evite o óxido nitroso nessas pacientes em situações onde a cesariana é a opção ela é muito bem indicada e deve ser a opção primeira nas pacientes com menor reserva cardiovascular uma vez que ela reduz o estresse do trabalho de parto se você evita trabalho de parto você reduz aqueles momentos de alteração de volume circulatório onde a contração uterina provoca uma autotransfusão fazendo com que haja cíclicos aumentos e períodos de aumento e diminuição do volume circulatório fazendo com que essa paciente seja submetida a um estresse para o qual muitas vezes ela não está preparada e também a cesariana é uma indicação mais frequente nas pacientes com essas patologias uma vez que esses fetos podem apresentar aumento do perímetro cefálico por conta do aumento do estímulo à produção de eritrócitos e aumento da ossatura do crânio da paciente levando com maior frequência a desproporção cefalopel e além desse fato relacionado ao feto existe também o fato de muitas vezes essas gestantes terem um tamanho menor do que pacientes médios normais para aquela mesma idade são pacientes que tem um crescimento prejudicado pela própria falta de oxigênio vestidual muitas vezes com comprometimento articular associado então são fatores que se agregam e mutuamente interferem de maneira negativa na condução de um parto natural via vaginal a tromboprofilaxia deve ser mantida até o sétimo dia de pós-operatório são pacientes que apresentam grande risco de embolia de fenômenos tromboembólicos e devem então respeitando no caso das pacientes que recebem anestesia numeroso respeitando os períodos de liberação para introdução de eventual terapia com anticoagulantes e etc devem manter um cuidado profilático em relação a tromboprofilaxia paciente deve ser manuseada com estímulo a deambulação precoce fisioterapia exercícios respiratórios e quanto menos dor essa paciente tiver no pós-operatório mais mobilização ela consegue e mais ventilação ela consegue e o desfecho fica gradativamente mais favorável quando esses cuidados são associados e são satisfatórios é importante nas pacientes que recebem transfusão crônica e principalmente naquelas que recebem grande volume de transfusão no período gestacional no período de cesariana o trabalho de par a utilização do quelante de ferro as custas de ferro que é uma substância que reduz a concentração de ferro e assim reduz o risco de outros comprometimentos ou de agravamento de comprometimento já existente é importante que seja feita uma avaliação antes durante e depois de lesões de órgãos e de efeitos colaterais tanto da transfusão quanto de quelantes é sabido que esses quelantes eles podem trazer efeitos colaterais são vários são principalmente três tipos de quelantes vamos ver isso mais à frente mas cada um deles tem uma característica é um efeito colateral característico e otimizar os limites dessa paciente tanto em relação a sua capacidade de transporte oferta de oxigênio os limites de pressão arterial todas as condições fisiológicas todas as alterações fisiológicas devem ser reduzidas de maneira máxima para que essa paciente tente melhorar o seu desfecho a monitorização da paciente grávida no intraoperatório ou no trabalho de parto vai ser compatível com o seu grau de severidade de doença eventualmente nas pacientes mais estáveis a utilização de pressão arterial não invasiva ou simetria de pulso e eletrocardioscopia podem ser satisfatórios no acompanhamento do caso mas pacientes mais graves eventualmente podem necessitar de métodos mais ou menos invasivos de acordo com a característica do seu quadro clínico e da complexidade da sua evolução durante esse período de estresse evitar qualquer componente que possa desencadear ou agravar a hipertensão arterial pulmonar como por exemplo a hipotermia o aumento ou redução importante de pressão arterial a hipocapnia ou a hipercapnia a hipóxia e acidose todas as alterações que possam de maneira de uma maneira ou de outra levar a agravamento da função cardiovascular deve ser evitada nesse paciente pacientes que tenham risco de perda sanguínea aumentada devem ter o seu planejamento para a conservação de sangue seja através de cell saver através da utilização de antifibrinolíticos ou outra técnica qualquer que faça com que essa paciente não tenha uma perda significativa de sangue a utilização de hipotensão arterial controlada induzida desde que com a reposição de hemoglobina com hemoglobina do tipo A é muitas vezes uma conduta que pode auxiliar bastante na condição do caso portanto evitar a perda excessiva de sangue estar sempre preparado são pacientes que devem iniciar os procedimentos cirúrgicos qualquer que sejam com o sangue reservado e dependendo do caso preferencialmente já em sala e utilizar esse sangue de maneira precoce para que não haja comprometimento nem da mãe nem do feto a utilização de antibiótico profilaxia nessa paciente grávida com a talassemia é uma necessidade uma vez que ela pela oxigenação deficiente nos tecidos tem muito mais facilidade de contrair desenvolver ou e ou agravar infecções já instaladas a profilaxia então é mandatória e deve ser feita uma busca ativa por sinais de infecção no íntrio e no pós-operatório para que haja uma atitude proativa e assim melhore a possibilidade de um bom desfecho nessa paciente e cuidados gerais nessas pacientes como em qualquer paciente talassemia uma vez que são pacientes que têm uma pele mais fina menos oxigenada e além da incidência já natural de lesões de pele elas podem apresentar trauma de pele com muita facilidade essas lesões podem facilmente infectar também elas têm uma como foi dito anteriormente uma osteopenia que facilita fraturas portanto pacientes que devem ser manuseadas transportadas mobilizadas de maneira bastante cuidadosa postas em posicionamento cirúrgico com proteção de extremidades e de articulações isso é mandatório nessas pacientes muito mais do que nas pacientes em geral onde já devemos ter esses cuidados sempre no nosso foco e no nosso planejamento estratégico com o passar dos anos foram se somando fatos e informações relacionadas a talassemia e vários procedimentos foram sendo adicionados na tentativa de melhorar o desfecho e desenvolvimento de pacientes com talassemia a transfusão base do tratamento dos pacientes dependentes de transfusão desde os intermediários mas principalmente nas situações major da talassemia faz com que haja uma melhor performance de oferta de oxigênio tessidual melhorando assim a fisiologia tessidual de uma maneira geral e diminuindo a produção de hemácias contendo hemoglobinas defeituosas como foi dito anteriormente já que isso a boa oxigenação tessidual diminui a produção de eritropoetina aquela ação de ferro com a desferroxamina ou a desferiprona pode fazer uma redução na deposição tessidual de ferro diminuindo o comprometimento cardiovascular respiratório renal entre outros reduz-se assim também as sequelas ou comprometimento glandular de uma maneira geral a indução da produção de gama globina naqueles pacientes principalmente exportadores de beta talassemia vai fazer com que haja uma maior produção da hemoglobina F hemoglobina fetal e assim melhorando a oferta de oxigênio tessidual já que essa hemoglobina apesar de inferior funcionalmente em relação à hemoglobina A ela ainda é superior à hemoglobina talassemica então usando a hidroxiureia ou hidroxicarbamida há uma produção aumentada dessa gama globulina e assim o aumento da produção de hemoglobina F infelizmente essa resposta ela não é permanente não é presente em todos os pacientes mas uma boa parcela dos pacientes responde bem melhora a sua performance de oferta de oxigênio tessidual nos pacientes que apresentam queda permanente da concentração de hemoglobina e até naqueles que apresentam grande hepato esplenomegalia com restrição do movimento respiratório muitas vezes é necessária a esplenectomia a esplenectomia por si só ela já leva a aumento de 1 a 2 gramas por decilitro na concentração da hemoglobina sendo uma conduta de indicação então nesses pacientes que apresentam baixa manutenção de concentração de hemoglobina mesmo após a transfusão ela é mais habitualmente feita na infância entre 6 e 8 anos de idade e lembrar que os pacientes plenectomizados eles têm aumento do risco de infecção e trombose a terapia de transplante de medula óssea muitas vezes auxilia e resolve o problema do paciente talacêmico passando a produzir a hemoglobina de uma maneira mais normalizada melhorando bastante o quadro clínico deles a terapia genômica já não é mais uma promessa já tem sido utilizada em alguns centros mais desenvolvidos e também consegue resolver ou melhorar bastante o quadro clínico dos pacientes a utilização das substâncias chamadas quelantes do ferro faz com que as complicações crônicas decorrentes de deposição tecido alto do ferro sejam mais retardadas provoquem então menos complicações crônicas e menos intensas também a utilização da desferiprona e desferazinox são substâncias de utilização oral a primeira de eliminação urinária a segunda de eliminação fecal e ambas com efeitos colaterais relacionados ao aparelho gastrointestinal mas são substâncias utilizadas de maneira crônica na tentativa de reduzir essas complicações e nas situações cirúrgicas e nas gestantes a utilização de substância por via intravenosa como a desfevoxamina faz com que esse período em que o paciente não vai poder ingerir essa administração intravenosa substitua por algum tempo as drogas de utilização por via oral essa desfevoxamina ela tem eliminação tanto urinária quanto fecal mas a sua utilização por tempo muito prolongado pode levar a retardo no crescimento ósseo algumas complicações auditivas e visuais além de propensão a desenvolvimento de fenômenos alérgicos é preciso que seja administrada com cuidado cada uma dessas drogas a condução da anestesia no paciente telacêmico pode ser bastante desafiadora principalmente naqueles casos em que há um comprometimento sistêmico endocrinológico cardiovascular renal e deve ser feito de maneira a se atingir objetivos como a manutenção de um bom equilíbrio hemodinâmico controle metabólico e evitar dor nesse paciente pacientes que não são dependentes de transfusão vão receber um manuseio anestésico sem alteração praticamente é uma conduta normal e a técnica anestésica vai ser uma técnica adaptada àquela cirurgia a que o paciente vai ser submetido e que atenda aos anseios e possibilidades que são do agrado tanto da equipe anestésico cirúrgica quanto do paciente então deseja-se atingir num ambiente de saúde baseada em evidência atingir objetivos alcançáveis e que atendam à necessidade do procedimento há uma necessidade de avaliar a coagulação desses pacientes uma vez que eles podem ter comprometimento hepático tanto para o lado de aumento quanto a diminuição da capacidade de coagulação e os cuidados inerentes ao resultado dessa avaliação devem ser perseguidos de maneira intensa a lesão neurológica pode estar presente ou ser potencial principalmente naqueles pacientes que tem maior grau de osteopenia e eventualmente podem ter algum comprometimento neurológico por fraturas e compressões mas também naqueles pacientes que apresentam um tecido hematopoético extra medular ou fora da medula óssea que podem eventualmente atingir regiões onde possa comprimir estruturas nervosas dentre eles o que inspira mais cuidado como foi mencionado é a presença de pseudotumor intramedular no canal raquidiano onde há a possibilidade de desenvolvimento de tecidos hematopoéticos então que ocupam espaço e podem comprimir a medula em qualquer parte do trajeto medular então o posicionamento desses pacientes deve ser muito cuidadoso qualquer compressão oriunda de flexão do paciente excessiva pode ser desencadeada e também o cuidado de se anestesiar neuroeixo de pacientes que não tenha sintoma e que não tenha grande risco de apresentar essas compressões ou nenhuma clínica ou sinal sugestivo a atenção para analgesia pós-operatória deve ser também um ponto bastante levantado a indicação de técnicas multimodais é a preferencial de preferência inclusive utilizando técnicas regionais e com associação de drogas que tenham mecanismos de ação diferentes como aquelas que atuam no receptor Nbda veja cetamina sulfato de magnésio metadona substâncias que tenham um poder analgésico clínico razoável tupirona paracetamol ou usupioides em casos mais extremos e a utilização de drogas que tenham ação agonista em receptores alfa-2-adrenérgicos como a clonidina e ou a clonidina ou a dexametedomidina então as técnicas multimodais são muito bem-vindas nesses pacientes atenção sempre para aqueles pacientes de maior gravidade que devem receber uma monitorização mais adequada mais invasiva algumas vezes para que se acompanhe a necessidade de um reforço inotrópico de um aumento de volume ou mesmo eventualmente em algumas situações pacientes que possam apresentar em algum estágio do seu procedimento algum grau de vasoplegia que necessitem de vasoconstrição então a utilização de vasoconstritores eventualmente pode ser também um caminho em algumas situações é importante sempre atentar para os riscos de isquemia sistêmica num paciente que tem uma redução da capacidade de transporte oxigênio e a possibilidade de transfusão antes do procedimento cirúrgico naqueles pacientes que apresentam grande redução então dessa quantidade de hemoglobina e principalmente naqueles que apresentam grande proporção de hemoglobinas alteradas então sempre a atenção para essa fórmula que relaciona oferta e demanda nesse paciente que apresenta pela sua própria condição um prejuízo já na primeira parte da fórmula ele tem uma capacidade reduzida de oferta de oxigênio devido a sua hemoglobina que não tem uma afinidade tão grande pelo oxigênio e assim não transporta o oxigênio em grande quantidade essas são algumas das fontes utilizadas na confecção desse vídeo terminamos aqui nosso vídeo sobre talassemia e anestesia espero que tenham gostado do conteúdo se gostaram por favor deem um like compartilhem e gostaria de manifestar a minha grande felicidade fiquei sabendo pelo youtube que alguns dos meus vídeos têm sido assistidos em países no exterior em países como Portugal Angola o que muito me orgulha e me deixa muito feliz sabendo que eu tenho de alguma forma contribuído com a expansão de informações para pessoas que eventualmente queiram se manter atualizadas ou que tenham eventualmente dificuldade com o idioma inglês então eu gostaria de compartilhar essa minha felicidade grande abraço a todos e eu gostaria eu gostaria